Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar como trocar a bobina da máquina de cartão Point Pro do Mercado Pago. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Primeiro eu vou puxar essa parte para abrir a tampa, depois eu vou encaixar a bobina com um pouco de papel para fora, vou fechar a tampa, remover o excesso e pronto. Viu como é fácil? E agora eu vou te dar um descontão para você comprar a sua maquininha, para isso basta acessar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau!